Música Então eu chego nesse beat Moleque eu te falo, cê não tem sorte Porque vai ser na primeira, o primeiro a sua morte, então é desse jeito saudade deste lugar, então mais uma vez vou ter que me consagrar então cê tá assim nesse free que eu vou falando, meu parceiro tá ligado que o freestyle continua, enquanto eu tô rimando aqui você não vai sorrir porque a minha essência de rebela perpetua, então eu chego junto no freestyle, tá ligado, meu parceiro já faz tempo que eu não rimo, mas eu nunca perco bom, que é desse jeito mesmo, vou chegando aqui agora, vou rimando desse jeito é que é show, então cê tem que ver como é que faz, cê não entende nada na verdade, olha o que ele tá pensando meu Deus do céu, tá tudo tão silencioso mas o agro tá rimando e eu tô apanhando, então eu vou chegando nesse voo assim, eu vou rimando, meu moleque, do início é o fim cê tá ligado, moleque, olha pro chão cuidado pro cê não cair permanece lá, irmão vem assim, vem assim, vem assim vem, uou, uou, uou uou, uou vamo assim, vamo assim ó, ó, ei você falou que menor hoje tava com sorte você sabe que pra você hoje eu só lamento mais menor não conta com a sorte que eu sou bravo quem conta com a sorte é MC fraco, eu conto com o meu talento cê sabe que você morreu agora não perca essa batida no beat, na linha sabe que eu previso desse jeito agora sabe mano, que eu vou chegando e nesse beat agora eu te aviso você falou que aqui você dá show, só que você põe horror, por isso que eu chego no improvisado do que adianta colar na alencastro e falar que tá show, se ninguém pra te gritou, o seu choque foi avacalhado cê sabe, pelo ano, que hoje eu tô mais brabo, eu tava rolando um pouco mais travado mas tava em casa pensando, tava mal frustrado, é que eu me cansei desse cansaço cê sabe, pelo ano, desse jeito que eu chego fazendo freestyle, mostro criatividade olhando pra esse cara eu percebo e tá com medo mas vi que a primeira fase vai ser mó tranquilidade de novo Vira o beat, vira o beat, vira o beat, vira o beat! Aula não virou? Ah, mas o beat não virou, mas ta me acelerando, então vou chegando mano que eu chego agora que eu te falo É que eu percebi que o caco ta me acelerando, ele quer ver logo eu acabar com esse capaço Cê sabe né meu mano que eu chego, vou fazendo ataque, cê não se garante quando foi sua vez Então quero ver qual que vai ser a sua resposta, porque se você der mole de novo vai ser freguês Cê sabe, né mano, que eu chego, eu vou chegando agora Meu mano, canto o encanto, e desse mesmo jeito agora Pra refrescar a sua memória, última vez que nós trombou Que foi naquele canto, cê veio roncando, tomou um pau Cê sabe, mano, que eu chego, tô na moral E esse cara aqui na minha frente, que eu vejo tremendo Meu mano, apanha igual igual, mas que eu chego agora Você passa mal, mas cê sabe, mano, que eu chego no improvisado Não é que eu tô cantando vitória antes da hora Mas quando a MC rima desse jeito, se torna o alvo mais fácil Então eu chego, moleque, nesse momento Cê ganhou primeiro, não tô nem aí, aquele era só aquecimento Então cê prepara pro baque, que é desse jeito mesmo agora Que eu te falo, foi uma bosta de ataque Então cê tá ligado, moleque, essa história Uma vez nós batalhou, acho que foi outra memória Então eu te falo assim, como é que faz, não desespero Eu creio de você em VG, de dois a zero Então cê tem que entender como é que faz Só que eu te falo assim, moleque, cê é tipo a Kézia Cê tem que ver aqui como é que faz A rima bate tanto, já ficou nervoso Deu até amnésia Então eu chego junto agora, e meu parceiro Só que eu te falo assim, não tem ninguém, só ataca Que eu vou chegando agora nesse voo Falou que eu vou tirar freguês Mas eu nunca fui freguês de babaca Então eu vou aqui assim, meu parceiro Tá ligado, meu, agora que eu te falo no flow Então vou e eu nem sou ligeiro Porque eu vou te matar lá no terceiro E depois vou mandar o flow Faz barulho pra batalha Só um pode sair campeão, é isso, mano Por ordem de quem começou e quem terminou Faz barulho, quem gostou da cima do mano, o Wagner Diferentemente, quem gostou da cima do mano, o Menorvini É isso aí, mano Menorvini classificado pra próxima fase Tchau Tchau